Ah, eu gosto de ir na escola, de brincar, de jogar bola, de ir no mar, de ir na piscina... Eu tô vendo que você gosta de se divertir, né, Francisco? É, eu gosto de me divertir. É isso aí. Eu também, quando eu era pequeno, assim, quando eu tinha o teu tamanho, eu gostava mais de brincar do que fazer qualquer outra coisa. O seu nome se chama Léo mesmo? É Leonardo. Léo é apelido. Você tem apelido? Eu não, mas tem dois filhos de filhos lá na minha escola. Todo mundo chama eles de chiquinho. Mas o meu nome é Francisco. E você gosta do seu nome? Ah, eu gosto. Foi da mãe que me deu. Você sabia? Sabia. Sabia, sim. Antes dela virar estrelinha, ela que escolheu pra mim. Ah, e quem foi que te falou isso? Ah, meu avô. Vem cá, esse menino não vai perder a hora da escola, não? Gente, eu não aguento mais esse copo chato, só não, viu? Alícia, espera no carro, vai. Nós não vamos demorar. Francisco, você quer sobremesa? Dá tempo? Deixa eu ver aqui. Dá, mas a gente não vai poder demorar. Beleza? Sim. Tá certo. Tchau. Ela tá brava? Não tá, não. O cara dela é assim mesmo, o filocítico. Vem, amigo. Vem cá, Francisco. Fala pra ele o que você vai comer. Quero sorvete de chocolate. E aproveita e traz a conta também, que a gente tá com um pouco de pressa. Quero ver, hein? Comeu tudo aí e depois comeu só. Tchau. 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 Tchau, tchau. O sapato tá apertado. Tá apertado? É. Bom, então, vamos tirar esse sapato aí. Cadê? Opa! Tirou um, cadê o outro? Aqui. Tá aqui, ó. Aí. Segura aqui. Vambora, moleque. Vambora. Cadê seu carro? Sumiu, né? Roubaram ele? Não. Não roubaram, não, Francisco. É que a Alice tava cansada, pegou o carro e foi pra casa descansar. Isso que aconteceu. Olha o táxi aí, ó. Vambora, que seu avô já ligou duas vezes. Vambora. Vambora. É, mas vai sair e a gente vai poder entrar. Tá livre aí, né, amigão? Opa! Entra aí. Você leva lá pro Dias Ferreira, por favor, no Leblon? Tá. E aí, tá vendo? Vai acabar atrasando o menino na escola. Deixa de ser ridículo, Alex. Alex, mas o que é mais importante pra você? Me fala. O menino almoçar na companhia do pai ou o menino ir pra escola no primeiro dia de aula? Hã? Mas nem que ele estivesse cursando o último ano de medicina. O mais importante, ele é almoçar na companhia do pai. Isso é pra você, Marta, que não tem responsabilidade. Ah, mas não me faça rir. Responsabilidade é uma palavra que não cabe na sua boca. Tá bom. Eu vou descer, eu vou pegar a lancheira, vou esperar lá embaixo e vou sair de lá mesmo. Ai, calma, calma, homem, calma. Ele ainda tem que trocar de roupa. Sabe por que você tá assim? Não é por causa do atraso, não. É que você tá mordido de ciúmes. É o Francisco, né? Foi almoçar com o pai e provavelmente se divertiu. E muito. É por isso que você tá assim. Você não sabe do que você tá falando, Marta. Eu vou esperar lá embaixo e o menino vai com a roupa, que estiver e pronto. E chega. E chega. Aí, Francisco. Ó, chegamos em cima da hora, mas chegamos. Vamos trocar de roupa, Francisco? Que sapato é esse? Por que que tá sem sapato? Ah, não acredito. Olha o sujeiro no pé, Francisco. Agora vai ter que lavar o pé? Onde já se viu andar descalço no meio da rua? Vamos, 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 vamos. Vamos trocar de roupa, eu lavar isso. Desculpa, seu Alex. Ai, meu Deus do céu. Ele tava se queixando no sapato apertado, eu acabei deixando ele ficar descalço. Como foi minha. Não, Regina, culpa. Não tem culpa nenhuma. Que isso? O sapato tava apertado, tem mais é que tirar o sapato? É, verdade. É isso. Entra, toma um café. Não, dona Marta, obrigado. Eu tô atrasado pra uma reunião de trabalho, mas eu prometo que volto. Tá bem. Até logo, então. Tchau, até logo.